Por que o Sidoca faz muita música em type beat? Deixa eu te contar um segundo. Conta. Porque desde o começo eu não tinha beatmaker pra mandar os beats pra mim, né, mano? Aí eu abri o YouTube assim, uma biblioteca de beat, porra. Só que aí, mano, eu não tinha um tostão furado, mano, pra chegar no beatmaker e falar, mano, vou pagar pelo seu beat aí, é nóis, tamo junto. Só que, desde sempre, eu sempre ofereci pra eles o quê? Os 50-50, tá ligado? Nós dividir. Mesmo se a música der 10 views e eu ganhar nada, eu vou dividir esse nada 50-50 com beatmaker, tá ligado? Então, tipo, aí virou, mano. Aí eu comecei a pegar a mania de rimar em type beat, até porque era o modo mais fácil de eu achar os beats, tá ligado? E aí eu comecei a achar esses beats, comecei a rimar em cima, fiz várias conexão, mano, com vários DJ, DJ não, beatmaker aí internacional, por exemplo, o Palace, tá ligado? Essa história é muito louca. Da Não Me Sinto Mal Mais, Bota Fé. É type beat, não é? É, é type beat. Porque tem um, tem uma outra música famosa que também tem nesse beat, né? É o do... Do Bob Smoke. Isso. Entendeu? Mas essa música é do caralho, a sua, a sua. Mano, eu vou te falar uma coisa. O Palace, depois da Não Me Sinto Mal Mais, ele, tipo, eu conversei com ele, fui dar parabéns pra ele, tá ligado? Aí ele virou pra mim e falou assim, isso é culpa sua. Eu virei pra ele e falei assim, isso é culpa totalmente sua, filho. Não, tem nada a ver com isso não. Essa obra de arte que você fez, eu só rimei em cima. Mano, parabéns. Aí entrou pra Cash Money Ape, tá ligado? Que é uns caras que passam type beat, famosão, pá. E aí acabou que ele e o Cash Money Ape refizeram o beat e aí virou o beat do Bob Smoke, tá ligado? Ah, foi assim? Caralho, então foi o primeiro que você fez esse bagulho, mano? O quê? Ah, você usou primeiro o beat do que o Bob? Sim, sim. Ele ouviu só a música? Ouviu não. Ouviu certeza? Ah, não ouviu não. Mano. Mas eu espero que sim. Mas ouviu, ouviu sim. Mano, mas essa música ficou muito boa. Tipo, como é que funciona pra você pegar um type beat desse assim? Até pro... Eu tenho certeza, um monte de MC, um monte de cara que quer começar e fala assim, pô, se o Dó começou assim, eu acho que eu vou começar assim também. Começou assim e se mantém assim, né? Pois é, mas a questão é a seguinte, é porque... É tipo uma tradição minha, tá ligado, mano? De sempre olhar type beat e querer rimar em cima. Então, até hoje, muitas das minhas músicas são type beat. Até hoje eu não paro de olhar a internet lá e ver os type beat. Mas a gente tem um DJ, mano, o Dog Du. Tá ligado? O Dog Du é um excelente beat maker. Então, muitas das vezes a gente vai lá e rima nos beats dele, pá. Só que ele entende, que ele sabe que eu gosto de type beat, tá ligado? Então, mas esse negócio de type beat pra mim, mano, é... Tipo, cresceu pra caralho o meu lado e tanto o outro lado das outras pessoas, dos gringos, tá ligado? Porque é a conexão internacional, mano. Tá ligado? Os caras falam comigo, pô, você vinha aqui no país aqui, tem um estúdio aqui pra você gravar. Dinamarca, Nova Zelândia, país que eu não sei o nome direito de falar, tá ligado? E tipo assim, eu fico feliz pra caralho, tá ligado? Porque muito cara que eu fiz de type beat, dos gringos, eu trouxe eles pra cá. Muita rapaziada aqui do Brasil passou a conhecer eles, tá ligado? E pegou os beats deles. Eu conheci o Palace por conta da sua música. Então... Olha que beat também, mano. Essa última do Matuê é do Palace também, né? É, pô, tá ligado? O quer voar? É, é do Palace. Caralho! Mas já tava feito e o Matuê pegou? Como que foi isso? Aí eu já não sei. Ah, não sei também. Não sei, só sei que o Palace tacou o bigode lá. Caralho, mano. E aí, esse cara ficou com uma fama fodida aqui no Brasil, que com certeza muito trapper vai estar em conexão com ele. Não só no Brasil, pô. Ele produziu música do Lil Baby, tá ligado? Vixe, mano. Vários caras, mano. No menor... Voou daqui, né? Pegou o Red Bull, tomou. Voou. Mas é porque realmente, mano, quando eu vi esse beat na sua música, eu falei, caralho, que beat é esse, mano? Moleque, é muito bom. Moleque, é muito bom. Como que você... É muito bom. É muito bom. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto